Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na mult é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora E ainda concorre a jogar comigo, vem pra mult! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês, eu tô jogando aqui MD10, uma continha fake aqui E eu vou só ruxar, velho, não quero nem saber O cara já foi lixo ali, o cara do meu time estratégico, tá ligado? O cara já vai ficar puto, eu tô sem colete, sem capacete, sem a porra toda Granada no pé deles, come o carinha do meio Tô de crise aqui da atualização, já foi um double E é Raylight, mas não, vou voltar pro meio aqui que o cara tá aqui, ó Caralho meu filho, que lag é esse, amigão? Que lag é esse, amigão? Deu, cara? Ah, já comemos quatro, moleque Já comemos quatro, moleque Vamos ruxar tudo aí que eu não quero nem saber, velho Não quero nem saber É só pra zoar, continha fake, MD10 Vocês sabem que a MD10 Nessa altura só tem batatones, né? Inclusive, ai caralho, 5 de HP, velho 5 HP, caralho Na moral, velho Como que eu fiquei sem com o HP, mano? Meu Deus Ó o cara pegando o meio tudo aí, filho Vamos aqui, vamos aqui com esse cara Esse carinha vai dar couve pra nós Ele vai morrer Quando ele morrer a gente pega o... Tá direita, direita, amigão Direita Quando ele morrer eu mato o cara Vou ficar de boa Ó, matou, filho Que morreu o quê? Que morreu o quê, caralho? Os caras tão, ó Já dei a cal O cara tá vindo aqui Peguei um E outro Peguei dois caralho, velho Como assim, amigo? Vamos dar a volta aqui, ó VK Marcos é hack Aham Sou mesmo Sou mesmo Mas dei aquela HE ali Ih, velho Deu ruim pra mim Deu ruim pra mim? Cadê o cara? Passa cá, amigo Calma, amigo Se eu pular aqui já era, amigão Aí na porta Já é Eu tenho tempo Eu vou no shift Eu vou tranquilamente Tá ligado? Vou tranquilamente Ah Eu fiz barulho, velho Eu fiz barulho Na hora que caiu O boneco caiu Ele fez barulho, velho Ah, mas tá bom Se esbarrão Vamos continuar o nosso rush O foda é É porque a gente tá sem Sem colete, capacete Sem nada Quando eu fui dar o rushão Aconteceu isso aí, ó Bum, bum Ninguém jogou agora Só porque eu não rushei Bora Mete o louco aí, moleque Ah, o moleque tá metendo o louco ali, né? Vamos ver se ele Se ele mete o louco agora Assustou, amigo? Assustou? Ah, moleque Que time é esse, rapaz? Que time é esse, rapaz? Galera, não leva mal, velho Essa MD10 aqui é só pra zoar, mano Não é nem minha conta Que eu jogue, né? Essa conta aqui já tem mais de ano Que eu ganhei de um inscrito E eu não jogo com ela Eu jogo às vezes só pra zoar Então, eita Eita, time Foi o próprio time Que flechou Ih, deu ruim pra mim O time tá como, filho? O time já estuprou isso Tem um lá, ó Ah, velho Ah, papou Cara, eu ia morrer mesmo Vou dar essa moral pra tu, colega Ai, papou de novo, velho Vamos puxar aquela 9A Vamos ver se tem diferença da 9A Vamos entrar logo esse esgoto aqui, cara Sai que o Ace é meu Ó o moleque querendo pegar meu Ace Sai fora Jogar aquela granadona que trava tudo O time jogou a gaia no meu pé Ai, velho Não, não, não Não, não, não Mata não, time Ah, velho Eu fiquei perdido, cara Na moral Caraca, velho Moleque, pegou meu Ace Que safado, velho Eu vou ruxar o meio aqui Ruxar o meio porque eu quero pegar Q, cara Eu quero pegar o Ace em todas, velho Eu vou jogar algumas partidas com vocês aqui Se eu não tomar a gaia no pé aqui agora Não tomei Calor, morro Ah, morri Porra Nem passar a cal, tomara que time perca Não, não, brincadeira Tomara que time ganhe logo pra acabar Deixa eu ir pra tela do cara que tá de Ace Porra, eu não sei jogar de 9A, cara Moleque é mito aí, ó Ó, ó Tá louco o final Ó, o cara pinou nele e tomou Desse jeito eu nunca vou pegar o Ace Acabou Eu acho que acabou 2B o cara tá falando, ó Caraca, esse Leo tá como? Leo tá como? Embrazado, filho 14 barra 1 pra ele GG Então bora mais um, ó Vamos ruxar logo esse meio aqui, velho Vamos ruxar logo esse meio de 9A Os cara com menos um Meu time tá falando B Que B o quê, cara? Tá doido? Ah, velho Eu não sei jogar de 9A, cara Na moral Ah, velho Base, base, base Boa, 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 boa 9A Os cara já vai ficar puto Caralho Hacking O cara fez 3 barra 0 já, filho 3K, ô louro Só porque o cara fez 3K Eu vou fazer 3K também Que preconceito Só porque eu sou ruim Mas só matei um Os cara tá dizendo que o cara é hacking Tá até de brincadeira, velho Ninguém Ih, socorro Ah, velho Que eu sou muito ruim de 9A, cara Porra Porra Pra tela do Leozinho Acabou Acabou Vai ser Ixi, eu caindo agora Vai ser 5 a 0 Caralho Trava isso aqui, moleque Pera aí Vamos lá Vamos puxar essa crise aqui Que eu acho que a crise Da mais sucesso Então, meu filho Isso aí Faz isso não, amigão Opa Eita 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 Ah, não Meu Deus Que vacilo, velho Puxou o bomb 30 deles só Porra, velho Era pra eu tá matando 500 Eu só tô matando 3 Porra Que raiva Caralho Esse cara entregando Esse pau O cara tá com menos 60 Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa Tá na hora de a gente Aumentar esse KD 3 barra 3 Não é KD de gente não, filho Ó, já é assim, amigo Já é assim Cadê? Mais um, mais um Cadê, amigo? Cadê, amigó? Ó, amigó Cadê os caras, amigó? O caralhinho no shift ali E eu correndo Jogando granada Arma do caralho Zero de recoil Que mentira Tem recurso sim Que mentiroso É um mentiroso Vamos pegar logo esse ace aqui Pra acabar Vamos pegar o izi pra acabar Eita porra Que eu tô muito cego Amigão Tira a cara Tira a cara Tira a cara Tira a cara Tem o meio Tem o meio Chegando nada Mas eu tô Me dá licença aqui Agora eu vou passar Pina não, time Pina Ah, papou Era o meu ace Que droga, velho Porra, perdi esse duas vezes já Tá de brincadeira? De novo, vamos de novo Como eu tô jogando bem de crise Velho Eu vou jogar de crise E esse mapa não é bom pra rush Então Então Se eu morrer bastante Aí Me desculpe Vai depender muito Do meu time Do time adversário Tô sem colete Sem capacete Sem nada Então vamos Opa Hello 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 My friend Ah, velho Eu ia pegar esse cara Já apelando Não, não Cris não é apelação não Cris é uma arma ruim, cara Já apelando Então apela aí Pou Apela aí Pou Ah O time tá dizendo A Que A O que, cara? O joga é B O joga é B Porque eu sou vida louca Opa, ninguém Ninguém Vou dar Cris, cara Esquece a minha Cris, cara Sai dessa vida Eita Dá calo aí, time Ih Dá HS nessa arma Os dois ali, né Beleza Vamos dar vida Vamos dar vida Ops Caralho Caralho Que isso O cara foi tentar Me comer, gato Esse tá fundo Esse tá fundo Eu tenho tempo Vou jogar de boa Shield Shield Mata o seu Seu lixo Tô 4 barra 0 Tô zoando, velho Não vamos levar Não vamos levar Pro coração, não Amigos Vai, morre 3, 2, 1 Não morreu Ó, eu mato Se não morreu, eu mato Se não morreu, eu mato Pra cima deles, amigo Ops Tá, tá de camperzinho Tá de camperzinho, tá Mano Mano Ai, ai, ai Ai, ai Ai, meu Deus Velho Que troll Que troll Bora, amigão C4 Ah, C4 tá com ele Não Tá de trollagem, meu amigo Tá de trollagem Que eu tô 7 barra 0 Papo Papo Que papo O que, cara Tirei 70 Eu tirei 30 E aí Matei Toma aqui Eita, amigão Isso Fica aí mesmo Que camper lindo, hein Cara Isso é muito bom Descamp, hein Ah Agora eu digo Papo Fala pra tu mesmo Fala pra tu mesmo Ops Não, de longe Não dá pra mim, não Ui Comi Comi, meu amigo Comi Um de HP Um de HP 50, velho 50 50 Meu Deus Ae sim, moleque Agora eu quero ver Alguém pegar meu Ace Quero ver Vou ruxar esse meio Agora Porta meio Vai Porta meio É tenso, velho Porta meio Aqui é tenso Jogar uma gaia lá Que só tem a gaia mesmo É isso mesmo Vamos dar um ban Vamos olhar aqui pro lado Vamos olhar pro outro Ninguém Dibrou pelo meio Entrou Ih Não sei se eu mato na faca Não vou matar na faca não Vou respeitar meu adversário Eita porra Eita porra Que smoke é essa aqui Meu amigo Smoke é essa aqui Meu amigo Ninguém Ah, era pra eu ter esperado um pouquinho Acabar as balas dele Velho Acabou com o meu KD Velho Que lixo Pô, o que é que essa cadeira Tá descendo aqui Tô puto Olha essa arma aí Na moral, velho Na moral Planta 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 Acaba logo Galera Se você tá gostando desse vídeo Se você gosta desse estilo de vídeo Deixa o seu like aí Beleza Que eu trago mais Eu vou jogar só até essa E se vocês gostarem Tiver muito like Eu vou fazer as outras Beleza Até acabar a MD10 Ou quem sabe até pegar rank Pega rank não né Que eu não vou conseguir pegar rank Pega elo Nessa CC Beleza É nóis Tamo junto Não esquece de deixar o seu like aí Valeu Fui Valeu